é já era John Malcovich olha temos aí uma presença ilustre Marovas vamos lá King Farma né já chegou aí a Marovada já chegou aí vamos trocar ideia a King Farma ela é a King né para os íntimos ela é extremamente falsificada aqui no Brasil pelo mundo inclusive não só no Brasil como a maioria das Prêmios né a King ela ainda tem um sistema aí eu até coloquei ali na tab né um sistema de identificar aí com as tampinhas coloridas e tudo mais velho QR Code eu vou te jogar real Marombada não tá nem aí cara geral não tá nem aí se é falsificada se não é maluco tá você vai trocar ideia com os cá que mesmo na Live você troca ideia com os Marombas aí pô tá usando King é tá é original não faço ideia mas como assim a mano mandei para dentro teste tá batendo para mim o que não importa até nesse nível tá nesse nível não bota nem aí se é verdadeira se não é negócio é bater a testo e pagar barato é isso que eu tô vendo hoje em dia entendeu é óbvio que pô comprei ali fui lá no Paraguai comprei e tal lá eu já cantei a bola para vocês aqui lá no nosso grupo do Zap já deu problema Maromba que comprou lá King do Paraguai não foi na farmácia qualquer farmácia lá primeira porta que ele comprei a ele entrou lá ele comprou comprou falsificado tá justamente porque ao comparar esse essas essas identificações de segurança deu tudo errado aí o pessoal mais experiente lá do grupo bateu o olho e falou cara é cabrito você comprou uma King falsificada não comprei no Paraguai comprou falsificado acontece acontece existem falsificações da King no mundo inteiro tá mas vamos lá Marombas que tem que que vocês acham da King como identificar uma King falsificada já estou com projeto para o novo ciclo de dura 250 e deca 200 o bujão de cada da Lander um ml de cada seria uma boa opção já tinha feito um ano sem aí irmão é um é um feijão com arroz funciona né cara deck dura sempre é uma boa opção dependendo do que você busca por que que eu falo isso e tem Maromba que às vezes falar vou mandar um ciclo eterno aqui de um ml de deca e médio de dura e não dá certo né vamos jogar real não dá certo a não Maromba vou mandar aqui uma média de deca e médio de dura determinar durante o tempo depois eu vou tirar a deca vamos deixar só a dura aqui vamos ver o nome já troquei ideia né então é isso irmão para mim tem que fazer um Blasting Cruise mandar um ciclo feijão com arroz direto assim eu não vejo muito dentro de uma estratégia top top demais Manoel Maciel Maromba uma pergunta fora de contexto manda manda é é é é é é Dopa bucuna bom para pó ciclo com trembo já que trembo diminui a produção de trembo é é é Dopa bucuna numa TPC para trem bolona como é que funciona Maromba minha casa tá pegando fogo eu tô com uma pistolinha de água aqui ó eu vou água para água apaga fogo será que vai funcionar pode até funcionar se você ficar ali uns 3 mil anos ali jogando água ali pode ser que entendeu cara irmão sinceramente de tanto colateral que tem a trem bolona você tá preocupado ali com ó grave uma coisa minha opinião tá vou fazer TPC de trem bolona até seja que for cara tribulos fitoterápicos de forma geral né marca é o achaganda long jeep que Dopa Mucuna que seja tal assim irmão atrapalhar não vai mas tipo assim é tentar enxugar gelo quer mandar TPC principalmente para trem bolona você tem que mandar farmáquio tem que mandar medicação em cima daquele colateral que você quer combater ali né você tem que saber o que você tá fazendo também como Aromba fiz um ciclo de trem bolona minha prolactina eu não subiu tô tô aqui com uma sensibilidade tô com um tanto que né aí tem que ser não tem jeito é do chinetes carvergolina bromo criptina então tem que para esse lado Ah não vou mandar Dopa Mucuna vou não nem o meu de opinião para até mandar vai tipo enxugar gelo beleza responder aqui a dele que a gente abriu a caixa de perguntas lá no Insta e tem bastante coisa só para quem tá chegando agora não sabe como é que a gente trabalha aqui como é que eu faço eu tento atender todo mundo tá tento responder todas as perguntas do chat mas não tem como porque eu tô com 30 perguntas aqui lá do Insta para responder dou moral para quem é da comunidade os bonitões que estão aqui destaque né tô com o nome destaque ou com o emblema do lado e superchat Live pics pô Maromba mandei a pergunta aqui troquei uma ideia com você três quatro cinco vezes você não me respondeu irmão manda superchat Live pics que eu respondo na hora beleza de resto na sorte não bato o olho aqui o primeiro que eu vi ali eu respondo o Ed mandou aqui Maromba fala aí na moral primeiro ciclo nunca mandei nada tô em dúvida entre durateston e hemogenin ou mandar um ciclo só de durateston 1ml por semana fracionando meia ml na segunda e meia na quinta qual que você iria eu eu cara testa base irmão vai de eu iria vou ser muito sincero eu iria de um ml de testa aí por semana é o primeiro ciclo queridão vai mandar hemogenin vai mandar mandar uma geninho olha agora primeiro ciclo manda teste de eu mandaria até você vai fazer eu não sei eu mandaria teste para ver qual é até mesmo para saber que o seu organismo grande tal mas tem que ter treino dieta tá entrei na academia ontem tô querendo mandar até essa ah ah pelo amor de Deus eu eu estive a passeio em saldo del guaiara do Paraguai e foi uma farmácia muito bem recomendada para comprar a paradinha enfim lá vem de Landerlan King Musk e Cooper o farmacêutico diz que só recomenda e dá garantia na Lander porque os outros produtos entram do Paraguai sem nota e o transporte desses produtos pode ter alteração é geralmente as farmácias ela dão garantia na Lander e na Lander Gold né que é a minha toda Landerlan né linha branca e a Gold o pessoal não bota muita fé na King não a King tem dado muito mas vende né mas vende né tem isso também né mas vende tem essa essa pegada aí né três aplicação na da semana de deca dura você acha que tem necessidade Depende da quantidade né mano aí eu vou mandar três ml de cada aí meu amigo tem que ser trem né né aí vai ficar pesado né vai mandar duas aplicações na seringa de vai mandar as aplicações na seringa de três e mais depende da quantidade que você vai mandar não vou mandar um ml de cada e vou dividir em três aplicações aí eu acho do lado entendeu Depende Depende da quantidade você vai mandar o Whindersson TRT um ml de deposteron por semana e proviron dá bom irmão você tá mandando TRT né um emédio deposteron cara é porque o deposteron ele é 200mg por dois ml né até entendo como é que você tá aplicando isso aí irmão geralmente pessoal manda os dois ml espaça né 15 20 dias para mandar TRT porque aí fica bem complicado você tirar ali entendeu é mas é uma estratégia é uma TRT né mandar um ml está mandando 100mg é uma só proviron que eu não vejo com bons olhos porque por pelo fato de ser uma TRT normalmente sua testa não fica supra né fica ainda normal então assim mandar proviron eu não vejo muita muito benefício né que proviron para estética não serve é para TPC você tiver algum problema ali com estradiol ou mesmo queda de libido aí beleza você dá aquela segurada ali no proviron né mas para TRT não vejo muita utilidade não não é o Ricardo Tavares comprei da Cooper e Alfa paguei caro e o cara sumiu do mesmo dia vídeo é aquela coisa né fixe bateu não como é que é fixe caiu maromba sumiu né é isso aí é isso aí fixe caiu maromba sumiu é acontece negócio comprar barato se o exame bater o que vale pois é mano toda essa pegada aí eu conheço gente que nunca mandou é da anônia original tá cara pula de de King para Lander Lampo a Lander Gold para Gold Labs para descrever mas nunca usou original só pega cabrito e nesse nesse papo a se tá batendo tá barato tá bom eu acho complicado mas enfim cada um com seu